Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andresano, professor de português e quero fazer um agradecimento a vocês. Obrigado, obrigado mesmo pelos elogios que vocês fizeram em relação ao nosso e-book de pontuação. E para quem não baixou ainda, nós vamos deixar disponível até o final do mês de outubro. Então se você ainda não baixou, clique no botãozinho que está aí em algum lugar, ok? E aí vocês vão tendo a preencher ali nome e e-mail e você já tem o e-book bem completo, com muita teoria, com muitos exercícios também. Beijo no coração e tudo de bom!